Senhor Presidente, Senhor Ministro, mais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, elaborar um orçamento é, grosso modo, dividir, repartir os recursos disponíveis de acordo com prioridades políticas. Ora, quanto às empresas, esta partilha, nos termos em que foi apresentado o orçamento, faz-me lembrar uma partilha de uma casa que estava a ser discutida por um casal desavindo, em que um dos cojos propõe ao outro dividirem a casa do modo seguinte, um fica colado de dentro e o outro colado de fora, ou seja, aqui as empresas ficam do lado de fora do orçamento. Penso que há aqui um preconceito ideológico que ignora um facto muito importante. As empresas são pessoas, as empresas são uma ficção. Não nascem, não morrem, não têm filhos, não são reformados. As empresas são os empresários, os trabalhadores, os colaboradores, os fornecedores, os clientes. E, portanto, o que nos parece a nós é que neste orçamento de Estado, as pessoas são todas iguais, mas umas são mais iguais que as outras. Aliás, os empresários são tratados, parece-me, como gânses para depenar. Ou seja, estão fora do orçamento, mas depois há umas medidas avulsas, uns cuidados paliativos para que possam continuar a ser depenados. Em linguagem muito simples, eu diria, propunha um exercício ao Sr. Ministro com todo respeito. Imagine que o orçamento era um arroz de carne, só com ossos para as empresas. Eu deixo a questão. Não podiam, ao menos, ter deixado de ficar os colés à vaca. É porque, realmente, tirando os ossos, não há mais nada. E isto é grave ainda por uma outra razão. Para além de ser mal para a economia, prejudica o mecanismo democrático. Um orçamento em que quase todos ficam a depender do orçamento de Estado é facilmente manipulável no ano eleitoral. Muito obrigado. 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 Obrigado.